Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascoza e agora nós vamos para a 27ª questão da Câmara Municipal de Salvador do ano de 2018 da Banca FGV. É uma questão que fala sobre técnica de Clark. Vamos lá! Pessoal, o que diz essa questão? A avaliação de uma radiografia panorâmica de um paciente de 13 anos revelou o elemento 23 incluso, com retenção prolongada do tecido, do 63. O cirurgião dentista realiza, então, duas tomadas periapicais do elemento 23 com um cabeçote de raios X em duas diferentes posições. A avaliação das duas radiografias mostrará que se o canino incluso está. Então, aqui ele vai dizer, se o canino incluso está nessa posição, a gente vai enxergar isso. Se o canino incluso está naquela posição, a gente vai enxergar aquilo. Vamos lá! Alternativa A. Se o canino incluso está na linha da arcada, ele parecerá ter se movido na direção oposta ao cabeçote de raios X. Alternativa B. Se o canino incluso está vestibularmente posicionado, ele parecerá ter se movido na mesma direção que o cabeçote de raios X. Alternativa C. Se o canino incluso está posicionado palatinamente, ele parecerá ter se movido na mesma direção que o cabeçote de raios X. Alternativa D. Se o canino incluso está na linha da arcada, ele parecerá ter se movido na mesma direção que o cabeçote de raios X. E a alternativa E. Se o canino incluso está posicionado palatinamente, ele parecerá ter se movido na direção oposta ao cabeçote de raios X. Meus queridos, não esquece do like. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novas resoluções de questões. E vamos lá resolver essa questão. Então, quando a gente vê essa questão, tem que vir em mente técnica de Clark, técnica da paralaxe. Os concursos amam esse assunto. Então, vamos lá. Imaginem aqui, estou numa posição orto-radial, eu tenho lá a bolinha azul e o losango rosa. A bolinha azul estaria por palatina, e o losango rosa por vestibular. O que acontece aqui? Se eu vou para a esquerda, quem que eu enxergo vindo para o meu lado? Quem que eu enxergo à esquerda lá na imagem? Quem está mais ao fundo? A bolinha azul, que está ao fundo, na nossa boca seria por palatina, e me acompanha, que vem para o meu lado. Se eu vou para a direita, a bolinha azul me acompanha. Então, o que a gente conclui aqui desse esqueminha? Que tudo que está mais distante, tudo que está por palatina, vai vir na direção do meu movimento, me acompanha. Tudo aquilo que está mais próximo, que está por vestibular, vai ficar em direção oposta ao do meu movimento. Eu gosto sempre de fazer uma analogia, você está lá sentado no trem ou no ônibus, e aí você enxerga pela janela um poste ali na calçada, que está próximo de você. Lá longe, numa montanha, você vê uma casinha, e o ônibus ou o trem começa a andar. Quem que vai te acompanhando? Vai acompanhando a sua visão? É a casinha, tá? O postinho que está aqui pertinho de você vai ficar distante. A casinha vai seguir, teoricamente, você. Ela vai no sentido do seu movimento. Então, vamos aqui para um exemplo. A técnica de Clark, geralmente, ela é utilizada para que a gente consiga identificar, como diz a questão no caso de um dente incluso, era um canino incluso, se esse canino está por vestibular ou por palatina. Outra aplicação é no caso de dentes birradiculares, por exemplo, geralmente pré-molares superiores, onde a gente quer ver qual é a raiz vestibular e qual é a raiz palatina. E na técnica de Clark, a gente sempre vai fazer duas tomadas radiográficas. Uma orto radial e a outra pode ser mesializada ou distalizada. Tanto faz. Então, aqui, por exemplo, a gente, vamos dizer que a gente distalizou. E aí, essa raiz da palatina, ela vai acompanhar o meu movimento. Então, a raiz que acompanhou a direção do meu movimento é a que está mais distante, é a raiz palatina. Mesma coisa aqui, se eu mesializei, a raiz que acompanha a direção do meu movimento é a raiz palatina, é a raiz que está mais distante. E esse mesmo pensamento vale no caso de dentes inclusos. Pessoal, quando a gente volta para a nossa questão, aqui tem duas alternativas que a gente já podia descartar de cara, que é a alternativa A e a alternativa B. Por quê? Ele diz que se esse dente, esse canino incluso, estiver na linha da arcada, na alternativa A, ele vai falar que vai se mover em direção oposta ao cabeçote. Na alternativa D, ele vai dizer que vai se mover na mesma direção do cabeçote. Se o dente incluso estiver na mesma direção da arcada, ele não vai se mover para lado nenhum, se a gente mesializar ou distalizar. Por isso que essas duas alternativas já estão incorretas. Alternativa B, ele diz que se o dente estiver vestibularmente posicionado, estiver por vestibular, vai se mover na mesma direção. Lembra, palatino na mesma direção. Vestibular é a direção oposta. Então, está incorreta. Alternativa E. Ele diz que se esse dente incluso estiver posicionado palatinamente, estiver por palatina, ele vai ter se movido na direção oposta. Pessoal, palatino na mesma direção. Vestibular que é a direção oposta. E essa frase que a gente tem que gravar. Palatino na mesma direção. Vestibular que é a direção oposta. Está incorreta. E aí chegamos na alternativa C, que diz que se o canino incluso estiver posicionado por palatina, ele parecerá ter se movido na mesma direção que o cabeçote. É a alternativa correta da nossa questão. Pessoal, então lembre-se, se estiver por palatina, mesma direção. Se estiver por vestibular, direção oposta do cabeçote. Espero que vocês tenham acertado. Espero que vocês tenham relembrado esse assunto. Agradeço mais uma vez a sua companhia aqui comigo novamente. E nos vemos na próxima questão. Tchau! Tchau!